Senhor Presidente, seus vereadores, comunidade aqui presente, a Patrícia, que seja bem-vinda com essa bela criança. Senhor Presidente, eu gostaria que colocasse em votação as indicações de 487, 488, 489 e 490. Defiro o vosso pedido, nobre vereador. Também eu gostaria de convidar todos os vereadores da manhã, que vai ser inaugurada a nossa escola, a escola da comunidade em São Estevam, uma escola ali que estava precisando de uma reforma, e foi investido um milhão de reais lá, mais de 1.100 metros quadrados de reforma. Então, ela ganhou uma cozinha nova, reforma do telhado, novas instalações para a Secretaria de Direção, pintura e colocação de paredes no ginásio, além da construção de uma nova caixa d'água. Então, estou convidando todos os vereadores e comunidade que vão lá amanhã, a partir das 9h, para a gente fazer essa bela inauguração. Muito obrigado.